dia pessoal então agora já é sete e vinte nove quatro sete e meia tá eu acabei de acordar para fazer o que gente para trabalhar fazer as coisas para correr atrás das coisas eu tô morrendo de sono mas eu não posso parar a gente toma café bem tomado para mim sair fazer as coisas né então hoje aqui eu queria gravar gente pelo eu queria gravar gente pelo câmera né mas como eu tô baixando já agora vídeo pra vocês porque como ontem quarta-feira a gente eu não consegui baixar vídeo pela correria então assim não deu tempo gente então por isso que daí hoje já vou né fazer tipo dois vídeos pra vocês tá meu tá solto aqui então gente eu tô achando o vídeo da caixa da vó eu tô baixando o vídeo vídeo a minha mesa tá uma bagunça precisa ser sorteio para vocês verem gente aqui ó tem câmera ali ó baixando vídeo é uma zona gente tá tá uma zona aqui tem coisas coisas que eu tenho que ir nos lugares mas tá na mente do meu celular carregou a noite inteira gente porque senão ó pra vocês ver tá até escuro escuro gente escuro sim né porque olá gente até abri a janela já ó tá bem escurinho aqui porquê porque tá amanhecendo ainda né gente eu já acordei peraí gente eu vou deixar a luz pra vocês tá bom se não vai pronto melhorou né então como vocês viram ó como que tá tomara que vem um som né gente mas deixa eu comprar esse plano lá gente então ontem eu saí pra rua né foi vender as coisas né como que vocês vão ver ai meu olho quase como vocês vão ver né gente que tinha vindo bastante coisa né na caixa da vó não sabia o que fazer e tal mas eu já vendi tudo quase tá então ó aqui minha bolsa tá porque eu tenho que carregar aqui as coisas ó gente eu vou mostrar pra vocês o que que sobrou assim tá gente pra vocês verem tá ai que gripe vai dar as biachas desodorante sobrou 3 desodorante tá é perfume sobrou na música só gente o que veio junto né gente com a caixa agora o bonita eu tenho ainda tá e aqui eu tenho pó maquiagem e ainda tem aqui tá gente só lápis que eu vendi mas os outros tudo já foi tá faltando um lápis um batom aqui eu acho tá faltando um batom aqui tá faltando um batom aqui ó aqui ó aqui tem aqui é o luar maquiagem então e aqui tem coisa natura né que avon desodorante 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 que as coisas então sobrou isso vocês parece que conseguiram ver né coisa mas aqui é revistas que eu coloco aqui junto né pra né e a caixa a gente fica assim eu vou mostrar pra vocês como que fica assim mais ou menos a minha sala tipo deixa eu colocar aqui do lado as coisas ó vocês tem noção deixa eu ajeitar aqui aqui ó vocês tem noção gente como que fica a minha sala tá eu tenho que gravar resenha pra vocês um monte de coisas pra vocês tá veio coisa pro meu marido ele deixa jogado aí então eu tô jogando de volta aí então ó como que fica as coisas gente cadê ó lá ó fica a caixa aqui na sala fica a revista na sala fica uma bagulho fica a minha mochila aqui na sala porque direto tem que sair né então tem coisa do povo né isso aqui é coisa do povo isso aqui cadê tá faltando isso aqui é coisa do povo ali tem revista gente eu nem mandei direto revista aqui tem a mochila que eu nem tirei ainda isso aqui é da mulher minha caneta tá aqui que tem que tá lá essa caneta aqui na verdade tem que tá lá na minha bolsa né mas tá aqui então eu vou pôr lá pra mim não esquecer então tem um monte de coisa aqui ó um monte de coisa tem sacolinha tem às vezes é sacolinha que eu preciso até comprar vou colocar minha caneta aqui dentro porque como eu vou sair agora de manhã cedo deixa eu desligar a luz aqui como que eu vou sair agora de manhã cedo gente então daí eu né então eu vou bom dia meu neném eu vou ver se tem café tá escuro também gente pra vocês verem como que tá né ai pra vocês terem noção como que né tá o negócio aí né eu tenho que ver se tem café peraí então além de eu tenho que fazer entrega além que eu tenho que pegar ver as contas além que eu tenho que pegar e correr pra rua fazer umas coisas eu tenho o que minha filha uma montanha de louça pra me lavar ajeitar essa mesa então minha filha tem que se virar tem café então eu vou pô pegar uma xícara aqui minha filha uma xícara é vida real tá gente eu tenho que baixar o vídeo por isso que eu tô pegando café aqui gente pra pra me pegar e fazer tomar café e já deixa eu vir aqui ainda que só tem café não tem nada pra comer não gente é só o leite pra me tomar eu vou ter que ir no mercado ai gente meu nariz tá igual do boragodó tá bom o leite aqui gente eu vou ter que esquentar a bricundas então eu não tenho pão não tenho nada pra comer só o leite tá então eu vou esquentar aqui gente peraí gente eu tô tá uma bagunça que eles me livram eu tenho que fazer tudo rápido então tem que fazer tudo rápido por quê? porque o dia corre tá gente então ó eu vou tomar um leite só gente não tem nada pra comer aqui tá ah gente meu marido comprou isso aqui ó aquele aquele sabe massa no negócio no vídeo eu faço pra vocês vídeos de resenha e comprinho pra vocês tá mas meu marido que comprou isso aqui pra pra fechar os pacotes então eu vou tenho que gravar vídeo pra vocês ainda tem outro foto de nossa então Então, eu tenho que fazer vídeo pra vocês, de comprinha, vídeo de resenha, né, tipo, falando sobre o produto, coisa, né. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer, gente, pegar açúcar. Cadê o açúcar? O açúcar acabou, lindo, né? Ninguém fecha esse açúcar. Né? O menos tem pouquinho. Gente, se a câmera ficar meio, a câmera ficar meio fisito, ficar com tremensão, coisa assim, vida real, tá, gente? Vida real mesmo, tá? Então, eu tô, ó, prestadíssima aqui e resolvi gravar pra vocês, entendeu? Então, eu tô prestadíssima aqui e eu vim querer gravar pra vocês, tá? Tá, não esquentou muito, não. Gente, eu coloquei no 40 e não esquentou. Vou colocar mais 20. Esquentou, acho que mais não muito, sabe? Tem que... Eu nem perdi meu cabelo ainda, imagina. Eu tenho que maquiar ainda. E nem deu tempo ainda. Por isso que eu acordei cedinho, gente, porque... Eu acordei cedinho. Ah, como eu queria uma bolacha agora, né? Como eu queria uma bolacha. Mas eu não tenho, então deixa. Não, não, não tem sim, gente. Mas eu não vai... Ah, eu tenho. Gente, eu lembrei agora. Eu tenho bolacha. Então eu vou colocar bolacha com... Com leite. Café, tá, gente? Agora eu acho que esquentou o leite aqui. Então eu vou... Leite com café, né? Leite com café, eu gosto, tá, gente? Eu tomo leite puro, leite com café também é normal, tá? Eu vou abrir aqui o... O... A bolacha que eu quero num pratinho pra me levar lá pra dentro, lá. Lá na... No quarto lá pra me baixar vídeo pra vocês, tá bom? É, gente. Eu não como café da manhã, nem almoço, nem janta. Na cozinha, na mesa, tá, gente? Porque não dá tempo, tá, gente? Não dá tempo. Então por isso que eu tenho que, né? Eu sempre tenho que... Eu tô fazendo uma coisa, gente. Eu tenho que pegar, tem que... Tá? Se eu tenho que fazer uma coisa, gente, eu não consigo. Sabe? É... Se você quer num lugar, você tem que fazer as coisas. Como que eu fico aqui... Né? Pera aí, gente. Pode pausar. Então, como eu vou levar vocês? Deixa eu ver que bolacha que é essa aqui, gente. Essa é boa, porque o cheiro tá bom. Tá. Eu vou levar a minha bolachinha. Aí depois eu venho e pego café, tá? Como vocês estão vendo ainda, tá meio escuro. Por quê, gente? Por causa que... Olá! Gente, eu tô... Eu tenho que baixar vídeo aqui pra vocês. Como vocês escutaram barulho agora, liga, eu cortei, mas... Eu tenho que baixar vídeo, tá? Então, eu vou tomar café, minha gente. Deixa eu desligar o vídeo aqui. Yes! Eu vou tomar meu cafezinho com leite. Tá? Que eu adoro também, ó, gente. Leitezinho com leite, com espuminha. Caputino. Tá, gente? Que eu nem sei onde que eu vou pôr o meu... Olha a situação daqui, gente. Olha a citação desse negócio aqui, gente. Porque é gravando vídeo, é não sei o quê. É copo e não sei o quê, gente. Eu vou arrumar um lugarzinho aqui pra mim pôr aqui o café. O café. E esse aqui não sei o quê que eu vou pôr. Tá, eu vou ter que enfiar algum lugar isso aqui. Pera aí, gente. Eu tô arrumando um cantinho pra mim... Deixa eu colocar esse copo pra lá. Gente, eu preciso urgentemente fazer uma faxina nessa penteadeira aqui em cima, gente. Urgentemente. Seriamente. Pronto. Consegui colocar ali no meu cantinho, tá? É sempre assim. O jeito que eu ponho ali, gente... Agora eu vou sentar aqui. Tomar meu café e baixar vídeo aqui com vocês. Eu vou baixar vídeo. Nossa, eu mostrei até a cama, né? A cama tá uma zona porque agora já é 7h43 da manhã. Então daí, né, gente? É normal, tá? Então, gente, foi isso, tá, gente? Eu vou... Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Então, agora eu vou tomar café. Vou baixar vídeo aqui. Tá? Da caixa da vão. É... Gente, desculpa. Tá acabando a bateria, velho. Isso é... Ó, é tudo assim, tá, gente? Tudo assim, ó. Acabando a bateria. Tudo uma zona. Gente, meu nócio eu deixo o dia inteiro ligado. Tipo... Sabe? A bateria e tudo. O dia inteiro. Por quê? Por causa que... Não dá pra mim, né? Fazer aqui as coisas, tá? É, meu sutil tá meio esquisito aqui agora. Né? Então, foi isso, tá, gente? Eu vou... Tomar café. Vou baixar esse vídeo pra vocês já cedo. Tá? Eu vou baixar vídeo cedo pra vocês, tá? Desculpe, gente, pela caixa da vão que vocês vão assistir daqui a pouco. Eu não tenho falado do que que é cada produto, tá bom? Porque eu tava estressada aquela hora, tá, gente? Que eu baixei que eu fui fazer vídeo. Então, né? É... Eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês, gente. Pra vocês verem, tá? Um pouquinho, tá bom? Vou usar um pouquinho, tá bom, gente? Olá, meninas, meninas. Bem com vocês? Veio a caixa da vão que eu quase ganhei um farte quando fui preso, gente. Não acredito. Tá, mas vamos lá, gente, tá? Essa aqui é a campanha 20, tá? Vocês falam ali em cima. Vai ver a campanha 1. Gente, eu só ganhei o farte, tá? Eu só olhei por cima, ela tá cheia. Ó, é uma caixa desse tamanho. Chega, 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 chega. Pausa, 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 pausa. Como vocês viram, um pouquinho aí, que eu tava bem estressada, que eu tava falando que eu ganhei um farto ali. Por quê, gente? Porque veio coisa a mais. Mas, graças a Deus, gente, que eu vendi já tudo isso, tá? Como eu mostrei na bolsa pra vocês, perfumes, tudo que veio a mais, eu vendi já, tá, gente? Ainda bem, tomara que eu vendo o resto também. Graças a Deus, tomara a Deus que eu vendo o resto também, tá, gente? Mas, eu consegui vender, tá, gente? Não fica preocupada comigo, não. Porque sempre que vem a mais, assim, eu fico estressadinha, né? Mas, graças a Deus que eu consigo vender essas coisas, tá, gente? Ainda bem que eu consegui vender essas coisas, tá, gente? Porque, se não fosse, gente, eu ia se ferrar. Aqui tá meu caputino. Tá quebrado aqui, tá, gente? Não liguei. Quebrou. Então, como vocês viram ali, gente, que eu tava bem estressadinha, sabe, gente? Eu tô arrumando aqui agora o vídeo, gente. Eu tava bem estressadinha, tá? Acabou, eu tô arrumando. Bem estressadinha ali, porque como veio bastante coisa, tá, gente? Mas, como eu disse, graças a Deus que eu vendi já todas essas coisas, quase, tá? Então, não preocupem comigo, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, mostrando pra vocês, tá? Mas, agora eu vou tomar um café, aí eu vou baixar esse vídeo pra vocês. Eu vou ter que fazer umas contas aí. Ver umas contas aí, tá, gente? Eu vou ter que fazer umas contas pra mim. E eu vou ter que sair também, vou ter que fazer um monte de coisa, gente, tá? Eu vou ter que ir pra rua. E daí não vai dar pra mim gravar vídeo, tá, gente? Porque eu vou ter que amanhã... Eu vou ter que amanhã inteiro fazer as coisas... De manhã e de tarde, gente. O dia inteiro eu vou ter que fazer as coisas, tá bom? Então... Foi, gente. Eu nem consegui maquiar ainda, tá bom, gente? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, gente, pra vocês maquiando quando eu saio na rua, sabe? Pra vender a vó online natura, né, gente? Eu vou tentar fazer um vídeo agora aqui pra vocês, né? Claro, eu vou ter que baixar vídeo, eu vou ter que fazer um monte de coisa, né? Mas eu vou tentar, gente, fazer o vídeo aqui pra vocês, tá? Mostrando, assim, como que eu maquio, né? E todas essas coisas. Mas, né, ele começou. Eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês, como que eu maquio, assim, pra mim. Ir pra rua, né? É... Mener, né? As coisas, assim, tá bom? Eu vou tentar fazer um vídeo agora pra vocês, tá bom? Pra ver se eu consigo, tá bom? Eu vou tomar um café, vou baixar esse vídeo. Eu vou gravar outro vídeo já pra vocês. Bateu já, né? Como essa correria tá, né? E daí eu pego e... Ó, hoje vai ter sol, gente. Posso colocar as coisas pra fora. Hoje vai ter sol. Escorreceu. Ainda bem que vai ter sol, porque eu pego e coloco as roupas. Ontem que eu lavei a roupa, então eu pego e tiro e estendo a roupa, né? Mas ali está delinoco, gente. Então, ali vai estendo a roupa também. Eu tenho que lavar a louça. Mas hoje eu não vou lavar a louça, porque... Eu quero, de manhã cedo, já ir nas casas das pessoas, né? Né, gente? Então foi isso. Beijo. Espero ter gostado, assim, um pouquinho, tá? É... Eu não vou mostrar mais depois, tá, gente? Só esse vídeozinho eu fiz, assim, pra vocês verem como que é a minha rotina, tá, gente? Assim, às vezes quando vem a caixa da Avon, assim, tá, gente? Ou... Não é quando vem a caixa da Avon, não, gente, também. A cada tempo manda entrega também é assim, tá, gente? Também é desse jeito, tá? Sempre assim é a rotina minha, tá, gente? Que eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer as coisas. Então eu não tenho sossego, não, tá? Ainda bem... Ainda bem, gente, que eu estou conseguindo vender as coisas, né? Tomara a Deus. Tomara a Deus. Graças a Deus, né? Então foi isso. Beijo pra vocês, tá? Eu vou tomar café agora aqui. Vou comer uma bolachinha. Pra ver se enche minha barriguinha. E daí eu vou baixar esse vídeo. Vou ter que fazer umas contas. Vou ter que fazer umas... Ver o preço que deu cada pessoa. Eu vou ter que ver as coisas, né? Tudo. E... Eu vou ter que, né? Vou ter que ir pra rua, né? O dia inteiro eu vou ter que ir pra rua. Então vai ser bem. E de volta, assim, tá? Bate, bate. Então, por isso que daí eu não vou conseguir gravar mais pra vocês aí agora, hoje, né? Tipo assim, que eu só gravei agora de manhã cedo pra vocês verem como que é, né? Pra vocês verem mais ou menos como que é, assim, a rotina quando eu acordo assim, tá? E ainda que eu tenha que ir, gente, pro mercado... Que sono, gente. Que sono. Ainda que eu tenha que ir pro mercado, tem que ir no postinho, tem que... É... Marcar o... É, eu tenho que marcar o negócio ali. É... Tenho que... Entregar as pedidas da Avon, tá, gente? O da Natura, gente, eu não... Eu já entreguei, né? Né? Então só tem sabonete, coisa assim, tá? Então foi, gente. Tá até... Sexta-feira. Talvez hoje... Talvez hoje é tarde. Talvez eu ligo a câmera... A câmera pra vocês, sim, pelo celular, né? Claro. Pra vocês ficarem batendo papo com vocês, tá? Se não... Eu vou... Daí, né? É... Claro que esse vídeo... Esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora pra vocês vai primeiro do que a caixa da Avon. Então, desculpe, tá, gente? Se vocês não conseguiram ver o que que veio na caixa mesmo, tá, gente? Por causa que eu tava muito estressada. Porque veio coisa a mais e veio um monte de coisa. Mas não é bem que eu consegui vender, né? Então, beijo pra vocês. E até sexta-feira, tá, gente? Talvez eu... Eu entro no meio... Ah, talvez... Hoje eu faço mais um vídeo pra vocês, talvez, pelo celular. Tá? Eu vou até um papo com vocês. Mas eu acho que não vai dar por causa que... Assim, né? Eu tenho muito tempo pra fazer, né? Mas por isso que eu vim agora de manhã cedo mostrar pra vocês como que é a minha rotina, assim, tá? Então... Deixa eu falar. Eu vou baixar vídeo pra vocês. Porque agora já é oito horas, já quase. Então... É sete e cinquenta e dois. Então eu vou baixar vídeo, tá? Baixar vídeo vai dar nove horas, eu acho. E aí eu vou pra rua. Então vai ter que ser bem corido. Por isso que eu acordei cedo, gente. Por isso que eu acordei cedo. Então, beijo. Tchau, tchau. Pera de gostar, tá, gente? Espero que vocês... Eu tô assim, parada, porque eu tô cansada, tá, gente? Mas eu tô animada, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, tá? Agora aqui, tá, gente? Mostrando como que é, assim, minha rotina. Todos os dias, assim, quase, tá, gente? Acordando cedo, fazendo as coisas, tá? Gravando, fazendo coisa pra vocês, tá bom? Beijos e até... Daqui a pouco vai ter vídeo da Caixa da Vão. E até... Sexta-feira, tá, gente? Vai ter vídeo pra vocês, tá? Então eu acho que talvez... A Caixa da Vão, gente, veio quarta-feira, tá, gente? Hoje é quinta-feira. Por isso que eu vou postar vídeo pra vocês. Porque a Caixa da Vão, ela veio, era cinco horas, por aí. E até... E aí, meu marido chegou e falou... Ai, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair onde, não sei o quê. Daí eu tive que sair e eu não consegui baixar vídeo pra vocês, gente. Então, desculpa, tá, gente? Eu até falei... Mas eu tenho que gravar vídeo, baixar vídeo, né? E tal, tal, tal. Daí, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Daí eu tive que sair, né? De casa. Também, gente. Eu tive que... É... Levar, né? As revistas, levar as coisas pra onde entrega, né? Levar todas as coisas. Também, tá? Ontem, ontem de noite, tá bom, gente? Então, por isso que... Gente, eu trabalho dia e noite, tá, gente? Eu não trabalho, assim. Eu não tenho horas pra trabalhar. Eu não tenho horas, assim, pra gente trabalhar. Ah, eu vou trabalhar de dia e de tarde. Tipo, de manhã e de tarde só, né? E da noite eu vou descansar. Não, não tem isso, gente. Eu trabalho de manhã. Ó, eu tomo café agora, tá, gente? Eu tomo café agora. Igual agora, tô baixando vídeo pra vocês. Vou baixar aqui também vídeo pra vocês, tá? Aí, eu tomei o café, baixei vídeo. Começo, gente. Começo a fazer as coisas da Avon, na Natura. Começo vendo as coisas, tudo. Vou pra rua, né? Nas casas, tudo. Aí, meio-dia, eu volto pra casa. Almoço. Descanso um 15 minutinhos por aí. Eu dei só pra descansar minhas pernas. E já, ó, vou pras casas das pessoas. Entregar as coisas. Levar as coisas se quiser comprar. Tudo essas coisas. Então, é assim, gente. Aí, detalhe, gente. Tipo assim, se eu vou na casa de uma pessoa, assim, tipo assim. E eu fico, tipo, das duas horas até cinco. Não, cinco horas não, gente. Tá louco. Tipo assim, se eu vou na casa da pessoa, assim. Igual hoje manhã cedo, né? Hoje manhã cedo eu quero ir, tipo, nove horas até. Umas dez... Não, até onze horas por aí. Talvez, gente. Por causa que daí eu vou ter que... Né? Agora oito... Quase de oito horas. Nove horas eu saio daqui, gente. E eu chego lá nove e vinte... Nove e meia por aí. E dez e cinquenta por onze horas, assim, eu saio da casa dos outros. Então, por quê? Porque a pessoa quer ver. A pessoa quer, né? Olhar, quer comprar, não sei o quê. Então, por isso que é bem, né? Sim, né? E às vezes também, gente. E, claro, eu venho pra casa almoçar, né, gente? Eu não vou comer na casa dos outros, não. Eu venho pra casa almoçar, tá? E... Que sono! Gente, que sono que eu tô, gente. E também de tarde, gente. De tarde, quando eu vou na casa dos outros, assim. Às vezes, tipo, eu fico duas horas até. Umas quatro horas da tarde, seis. Porque às vezes vem uma amiga, às vezes vem outra amiga da pessoa. E daí quer ver também, né? A maioria, sim, tá, gente? Então, por isso que... Aí... Por isso que daí eu, né? Tavo dele... Fazendo as coisas, tá? Então, chega de falar, gente. Eu vou tomar meu café, baixar esse vídeo aí rapidinho. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, tá bom, gente? Tem que fazer... Tem que contar as coisas lá. Tem que fazer as coisas. Tem que ir pra rua. Tem que ir no mercado. Tem que ir no mundo. Quando eu vou fazer, tá? Tem que me maquiar ainda por cima, tá? Fazer vídeo pra vocês também. Me maquiar. Tem muita coisa pra fazer, tá bom? Então, beijo. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, tá, gente? Um pouquinho aqui como que é a minha rotina. Pra todo dia, assim, tá? Quando tem coisa pra fazer. Claro, né? Quando... Claro, às vezes... Mas, assim, se o pessoal quer ver a planta entrega, assim. De eu ter que levar. Amanhã, assim, eu também, assim, coisa. Mas, não, não. Tá, gente? Então, beijo. Chega pra falar. Já mandei uns 300 beijos pra vocês. Chega pra falar. Já vai ficar cumprido esse vídeo, tá, gente? Então, até sexta-feira, tá, gente? Porque hoje eu acho que não sei se vai dar pra eu fazer vídeo pra vocês, tá bom? Então, até sexta-feira.